Senhoras e senhores deputadas, nós estamos nos referindo ao projeto de lei que foi coordenado pelo deputado Vinícius Camarinha. É verdade que, enfim, nós participamos da discussão deste projeto de lei no Colégio de Líderes, contudo, nós, na Casa de Partidos Trabalhadores, nós entendemos que faltavam elementos e se tinha elementos, eram elementos que a gente entendia o que, de certa maneira, eu acho que levaria a um esvaziamento daquilo que a gente pensou em termos de ter um projeto do Legislativo. Eu, claro, quero cumprimentar o deputado e eu acho que não é fácil coordenar posições tão dispares numa Assembleia de 94 deputados. Mas eu chamava a atenção naquele momento para o artigo terceiro do projeto, porque veja bem, senhores e senhores, aquele artigo, ele colocava de forma, assim, muito descuidadosa, eu acho, a forma de como ampliar o número de funcionários para atuarem na frente contra o coronavírus. Eu entendo de outra forma, eu acho que tem que ter, na verdade, uma, teria que ter, na verdade, uma espécie de força motriz que chamassem os próprios profissionais da saúde, né, para poderem, sim, fazer, quererem fazer parte deste projeto de lei. Nesse sentido, a gente pediu e fomos atendidos com a retirada desse artigo, como tinha problema no artigo sexto, como tem problema no artigo 14, em questões pontuais, né, diante da possibilidade, né, de ter emendas acolhidas, eu espero que as emendas construídas no âmbito, né, do colégio de líderes, acho que vai para a comissão de redação, né, eu acredito que é possível que a gente aprove, eu tô, quero que aprove esse regime de urgência, não será a bancada do Partido dos Trabalhadores, que vai fazer qualquer, né, intermédio contra, mas queremos aprimorar, sim, né, o projeto em questão, porque entendemos que, eu pensava num projeto, assim, que já pensasse também, né, em questões relativas até aos professores que pensam os líderes, isso é regime de urgência, me desculpe, tem professores que são os eventuais, né, mas que não se toca nada, e isso de certa maneira é lamentável, tentamos com o líder, deputado Cairlão Pinhatari, uma intermediação, inclusive, com o vice-governador, mas não avança nessa questão, parece que professor, desculpe o termo, mas parece que nós somos uma praga, né, para os governos, não é possível, né, não ter atendido nada no que diz respeito mesmo aos professores, e quando chega, às vezes, né, de outras categorias, não tem problema, nós nos desdobramos, vamos lá, agora eu acho que teria que ter também esse cuidado e este olhar, né, não falo para todos, porque quem tem, quem está aí sofrendo com as teleaulas, quem está trabalhando em casa, né, está trabalhando, e está trabalhando mais do que se trabalhasse na escola, como nós, nós sabemos que estamos trabalhando muito, eu tanto trabalho aqui pela LESP, como também trabalho pela POSP, mas isso eu, tá, é uma opção minha de ter duas frentes de atuação, como dos outros deputados também, eu tenho certeza que muitos estão trabalhando em suas casas, nos seus, é, outros, né, encaminhamentos, ou outros, é, outras frentes que tem para atuar, é, então, quero dizer, senhor presidente, que seria de suma importância, é, e senhores e senhoras deputadas, que algumas emendas, eu acho que devam ser acolhidas, a gente, é, eu acho que o escopo do projeto está mantido, né, achei, é, assim, muito racional da parte do deputado Vinícius Camarinha retirar as questões que eram, no caso, o artigo 6º, por exemplo, criava uma, um problema, né, de push, de, de, de esticar as cordas, mas, e o artigo 3º também, mas, disse, e, eu não sei se ele aprimorou o, o, a questão das mulheres, o salário lá, o valor que deve ser pago para as mulheres que, né, estiverem em situação de violência, que era de 300 reais, mas espero que se aprimore também, é, nas emendas, então, eu acredito que é importante, é importante também pensarmos que já estamos na casa de 18 mil, né, quase 18 mil infectados e estamos caminhando aí para o terceiro lugar, né, primeiro Estados Unidos, segundo Rússia, terceiro Brasil, em termos de infectados, né, é, eu acredito que o isolamento social, ele é fundamental, não dá para discutir volta e nem intermediar, tem que ser uma coisa como fez a Itália, como fez a Alemanha, como fez a Espanha, até como fez a Alemanha, que conseguiu o controle da doença e aí vai gradualmente entrando nos postos de trabalho, agora não adianta enfrentar a doença, se não tem vacina e não tem o remédio, e também enfrentar a doença também, ou dar, conceder o isolamento social, sem dar as condições para que a gente, para que os, aí os trabalhadores, as mulheres, os homens, né, que, é, tem que sair de casa para trabalhar, que ele, é, cumpra esse isolamento social, essa quarentena, é, deputados, eu acredito que nós não, nós vamos chover no molhado, porque a gente vai continuar vendo pessoas na rua, né, nós vamos continuar, enfim, então eu acho que de fundamental importância seria apostar sem medo, né, eu acho que aí é uma atitude do governador, do governador mesmo, é, tem tido atitudes, mas é, eu acho que tem que ser de uma forma mais assertiva no que diz respeito ao isolamento, né, como responsabilidade dele, governador, porque eu tenho certeza que se apostar em 15 dias, isolamento ali fechado, em que as pessoas venham a poder ficar em casa e ter condições, por isso tem que pensar em como vai dar um básico aí para as pessoas poderem ficar em casa, eu acredito que nós vamos sair dessa, do contrário, me desculpe, né, me desculpe, eu não sou médica, mas a gente assiste a experiências, as experiências que estão ocorrendo no mundo, e no mundo está se dizendo o quê? Se não tem vacina, não tem remédio, é isolamento social, é isso que está dado, né, então defendo, assim, o isolamento social horizontal, até acabei de fazer um gesto que é condenar, para quem está em isolamento social, mas estou devidamente, como é que fala, higienizada, com álcool gel do meu lado, tudo certinho, mas, enfim, eu tenho condições de ter isso, né, como também quero registrar aqui o meu repúdio, né, minha posição contrária ao que houve em Piracicaba na última semana, foi a retirada de famílias de um terreno que estava há 50 anos ocupados, assim, tem uma espécie de êxodo, as famílias entram e saem, e o que a gente observou é que, um dia antes da súmula do STF, foram lá, retiraram as famílias. Não fosse a Igreja Batista, né, de terceiro dia, que abriu para que a gente pudesse pôr as 15 famílias que iam para a rua, eu acredito que seria mais pessoas na vulnerabilidade, fora a população piracicabana, que teve um papel fundamental em termos de ajudar, né, na solidariedade, uma solidariedade ativa, indo desde a alimentação, até mesmo produtos de higiene, álcool gel, EPIs, máscaras, né, enfim, teve um papel brilhante. Então, a gente sente também que a sociedade, ela está aberta a ajudar. Agora, eu acho que os governos têm que ser um pouco mais assertivos. Quando eu estou dizendo assertivos, eu estou chamando a atenção para o isolamento social, vertical ou não, horizontal, né, deixe os serviços essenciais funcionarem, ainda assim, com devido cuidado, um teste para quem trabalha em supermercados, um teste para quem trabalha para os servidores da saúde, por aí vai, me parece que já tem uma medida nesse sentido, já é alguma coisa que transa, porque se os funcionários da saúde ficarem doentes, como vão fazer? Então, a própria POSP, como entidade civil organizada, está pegando a casa dos professores, que é um espaço que os professores ficam, e passou para que os servidores da saúde, da saúde, aliás, possam ficar lá, para poder ficar, não terem que ir para casa e ficarem no isolamento, e não passar doença. Então, eu acho que cada um de nós tem que fazer alguma coisa. Agora, o governo, repito, ele tem que assumir para si essa responsabilidade. Não é só julgar projeto de lei para a gente votar, não. Sabe, acho perfeito, vou já antecipando... Estamos com um problema na conexão da professora Bebel, só aguardar um minuto, ver se retoma a conexão. Parece que não, ela tem 3 minutos e 7 segundos. Vou passar o próximo inscrito, se ela conseguir reconectar, a gente devolve posteriormente a palavra a ela, os 3 minutos. 3 minutos, só. Agora, agora sim, restabeleceu, deputada Bebel, devolva a palavra à vossa excelência. Então, eu tendo sim a ter um posicionamento, deputado, eu já falei até dos dois projetos e o posicionamento que eu tenho com relação a ele, mas eu devo ter, eu tendo ter e tenho, terei um posicionamento de concordar, mas eu acho que deveria esticar e já aproveitar para fazer um teste. Se os fins de semana demonstram que subida a taxa de menos pessoas nas ruas, isolamento, os fins de semana demonstram que cai, cai o número de infectados, o número de... Então, isso para mim já é um elemento factível de ser analisado, deputado. Então, acho que é algo que o nosso parlamento tem que ter tranquilidade para debater. A gente quer que os empresários continuem com as suas empresas, até porque precisamos, precisarão dos empregos, os trabalhadores todos, mas a gente também quer sair com que os trabalhadores saiam com vida, né? Porque depois, o que adianta a empresa? Não tem, né? Sempre vai ter, mas, enfim. E também não queremos resolver o problema de exclusão social pela morte. Vamos resolver todos com vida, todos lutando aí para ter, né? O seu papel na sociedade. Então, essa é a minha ponderação, essa é a minha posição, senhor presidente. E aí, gente. E aí, gente.